Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Roma. Amanhã ela participa no Vaticano da missa que marca o início do pontificado do Papa Francisco. A repórter Daniela Almeida, que acompanha a viagem da presidenta Dilma, tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou por volta das três e meia da tarde deste domingo em Roma, na Itália. Ao chegar ao hotel, a presidenta cumprimentou jornalistas brasileiros que a aguardavam na entrada. A presidenta Dilma Rousseff não teve compromissos oficiais neste domingo. A agenda dela nesta segunda-feira é privada. E está confirmada a presença da presidenta brasileira na missa que inicia o pontificado do Papa Francisco. Ao chegar neste domingo, a Roma, a presidenta Dilma Rousseff visitou a Basílica de São Pedro Estramuros, que é a segunda maior basílica católica de Roma. Ela também esteve na Basílica de Santa Maria Maggiore, uma das primeiras igrejas construídas na Itália em homenagem à Virgem Maria no ano de 431. A missa de posse do Papa Francisco está marcada para as nove e meia da manhã desta terça-feira, horário do Vaticano, cinco e meia da manhã em Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.